E eu senti no meu coração de ir para a igreja evangélica. O meu marido já era evangélico, mas ele frequentava uma igreja onde eu não me sentia confortável. Eu não tinha uma conexão, eu não me sentia acolhida, enfim. Em um dia, me deu um estalo e eu convidei meu marido para nós irmos em outra igreja. Dali em diante, nunca mais eu deixei de ir. Era um dia de batismo. Eu quis frequentar a igreja, eu quis estudar um pouco mais e me envolver. Hoje eu sou bem envolvida na igreja onde a gente frequenta. E sou uma apaixonada ainda mais por Jesus e muito mais feliz. E eu entendo que nós somos templo. Essa matéria é nosso templo, nossa igreja. Então, eu também não prego religião, eu não prego placa de igreja. Eu prego Jesus. Onde existia a palavra dele, o amor, a caridade, o bem, eu vou estar lá. Independentemente se é na igreja evangélica, na igreja católica, que eu tenho um respeito absurdo por quem tem fé e vive da sua fé. Mas eu te digo assim, eu sou muito mais feliz hoje com essa intimidade que eu tenho com Jesus do que antes. E foi um pedido seu, né? Fui eu. Você pediu para ele. Fui eu que pedi. Aliás, quantas coisas eu pedi para ele que eu falo, caraca, vai ser minha mãe mesmo. Mas dizem que tem que saber pedir, né? Tem que pedir nos mínimos detalhes. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar, inclusive teve uma vez que eu queria, enfim, vou contar uma coisa muito íntima. No ano passado eu fui para Israel e levei uma questão até lá, Jerusalém, e eu queria muito essa resposta de Deus. Certo dia, dentro do banheiro com o meu marido, ele estava tomando banho, eu entrei. Falei, amor, como que a gente sabe que Deus quer alguma coisa que a gente quer? Ele falou, ah, acho que alguém vem e fala, né? Ou a gente lê na Bíblia. Eu falei, não, não, não. Porque eu não sei se Deus quer que eu seja mãe. Eu quero tanto ser mãe, mas será que Deus quer? Ele falou, ah, a gente está indo para Israel, leva essa questão para lá. Ok. Não tocamos mais no assunto, morreu o assunto, não falei com ninguém, tá bom. Fomos para Israel. Chegando lá, ganhamos de presente uma conferência com um pregador, que ele é do Uruguai, mas vem muito ao Brasil, e que eu adoro, assim, as pregações dele, e eu fui muito cheia de expectativas. Não estava na programação. Fomos convidados, assim, em cima da hora, era um grupo pequeno, beleza. E eu fui com isso no meu coração, com essa questão. Ele deu a palavra para um monte de gente, pregou para um monte de gente, e nada de falar comigo. Aí ele se despediu, eu abaixei a cabeça e falei, valeu, Deus. Então, se não é para eu saber agora da resposta, está tudo certo. Mas quando me responder, seja claro, juro. Eu falei isso, Deus, olha só, eu quero saber, se você quer que eu seja mãe, mas seja claro, por favor. Eu estava assim. Daqui a pouco volta ele, Celso. Ele virou e falou, antes de eu ir embora, eu quero falar com uma mulher que tem uma questão sobre fertilidade. Não. Eu juro. Eu tenho esse vídeo. Qualquer dia eu vou publicar. Eu e meu marido, a gente olhou para ele, ele veio na minha direção, começou a falar como eu me sentia. E a gente estava na frente de onde tem o Dom Mandorado, onde aconteceram vários milagres, e ele falou, eu estou falando com você, não é em qualquer lugar. É num cenário, na frente de um cenário, onde vários milagres aconteceram. E Deus disse, fala para ela, eu não só posso como eu quero. Nossa. Eu perdi a força da perda, eu caí no chão, e eu chorava, meu marido chorava, e, óbvio, nossos amigos estavam juntos e ficaram emocionados, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E dali em diante, eu realmente descansei e pensei, meu Deus, eu estava naquele banheiro, Jesus me ouviu. Olha que perigo que a gente pede e o que a gente pensa. Então, acho que a gente tem que ser muito claro com ele, da mesma maneira que a gente também quer que ele seja. Sim. E o sonho do seu marido também é ser pai. É o sonho da vida dele, é o nosso sonho, e hoje eu fico muito em paz em relação a isso, eu sei que vai acontecer, somos saudáveis, e eu já congelei os embriões, né? Sim. E anos atrás, porque eu vivia para trabalhar, vivia para isso, e eu falava, não, eu tenho preocupação de engravidar naturalmente, a saúde dos bebês e a minha saúde, então congelei, biopsiados direitinho, e foi também, e eu pensava assim, não estou brincando de Deus, né? Entendi. Mas não, depois eu deixei fluir, e depois dessa palavra a gente ficou em paz.